Olá gente, voltando com a receita, como eu falei com vocês, que eu iria fazer a outra receita com outros ingredientes, ou seja, a mesma receita com outros ingredientes. Então eu vou fazer a pastinha pra gente poder fazer limpeza, pastinha de limpeza, né, só pra uso nosso, não é pra vender nada. Eu expliquei no outro vídeo, vou explicar novamente, vou ser repetitiva, chata, como falo, porque às vezes as pessoas chegam na nossa casa e veem um pedaço de sabonete. Por que aquele pedaço de sabonete tá ali? Pode te achar anti-higiênica, não tem conhecimento, não é uma pessoa ligada à limpeza, não é, né, de repente tem uma empregada ou uma auxiliar, né, assim, então não conhece desse setor de limpeza. Então eu formulei uma pastinha pra gente poder deixar no potezinho, direitinho, e poder fazer a nossa limpeza à vontade, sem preocupação com visita, com nada, apesar de que a gente não tem que ficar dando satisfação. Porém, o nosso dia a dia é assim, né, as pessoas falam, comentam, e isso nos prejudica muito. Então, resumindo, inventei essa pastinha pra melhorar, pra facilitar o nosso dia a dia, e espero que vocês, queridinhas, tenham gostado, tá bom? Vamos ver se vai dar certo agora. Vou fazer com açúcar, com sal, vou usar o vinagre composto de limão, não vou usar o sol branco, não, tá? E vou colocar um pouco mais de água, porque aquele ficou como pasta, eu quero que fique como gel. E aquele eu fiz dois, agora eu vou fazer um só, porque eu já sei que deu certo, com dois, deu pra fazer dois potes, então eu só quero fazer um potezinho só. Então eu vou dissolver ali, e já volto com vocês, tá bom? Gente, sabonete ralado, tá? Quero mostrar a vocês que eu não estou fazendo dessa vez com o buquê de sonhos. Estou testando o sabonete branco, tá? De outra marca, eu não conhecia essa marca, eu vi no mercado a mais barata, e eu comprei, tá? Vou botar agora pra derreter em 250ml de água. Gente, como a de... A outra que eu fiz, se a gente deixar, já vai voltando novamente, porque a quantidade de água é pouca, né? Vai voltando novamente. Então, hoje eu vou acrescentar rapidinho o açúcar, uma colherzinha só de sobremesa de açúcar, e uma colher de chá de sal. Misturar aqui. O açúcar representa a glicerina, o sal, bactericida, fungicida, dá brilho nas panelas, nós sabemos. Olha lá, tá dando aquela aguinha, né? Parece que fica meio talhadinho. E agora, por último, vou colocar o vinagre, e vamos ver se há necessidade de colocar o alvo. Vou colocar como é um sabonete só, estou colocando só uma. Ó, parece que ficou meio talhadinho. Eu quero que chegue ao ponto de gel. Eu fiz aqui, aquele ficou como pasta, né? E nós vamos fazer a terceira com bicarbonato. Tudo pra limpeza, né? Aí você escolhe, pra você separar um potezinho, pra você limpar o alumínio do banheiro, os armários, pra limpar o espelho do banheiro, a janela, né? Eu não ia colocar não, mas vou colocar uma tampinha só de álcool, tá? É bom que aí também ajuda a abafar um pouquinho a fragrância. Ó, super rápido, fica parecendo assim talhadinho mesmo, tá, gente? Mas não tá talhadinho, não. Então, é essa forma mesmo, nós vamos colocar um potinho. Você pode colocar naquele potinho bonitinho. Estão falando da minha panelinha, ninguém fale da minha panelinha, ela é minha ajudante. É com ela que eu derreto meus sabonetes, meus sabões. Eu peguei a panela velha e estão reclamando da minha panela velha. Que panela é essa? Essa é minha ajudante. Então, vocês estão vendo aqui, gente, como ficou. Vamos esperar que fique tão boa quanto ficou a outra. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Com vinagre de limão, sal, açúcar e um pouquinho de álcool, tá? Vamos ver se vai enrijecer. E vamos fazer também com bicarbonato, tá? Vai ser seguida, vou fazer logo em seguida. E também nós estamos testando o outro sabonete, né, gente? A gente não tá fazendo com um buquê de sonhos. Nós não podemos esquecer disso. Então, voltamos depois com ela pronta, tá? Um beijão. Deus abençoe vocês. Olá, gente. Vemos agora com o resultado da nossa pastinha com vinagre, feita com sabonete. A gente até pensou que ela tava meio atalhadinha, ficou assim, meio desarrumada. Não deu água por baixo, não. Não deu. Tá, ó. Ficou tipo uma barra. E vamos ver se funciona. Eu já fiz o teste com o do bicarbonato. Tá? A outra que foi feita com detergente. Então, vamos ver essa aqui agora, tá? Tem esse lado aqui, o outro lado já foi feito o teste. Então, vamos ver esse lado aqui agora. E não fica com cheiro, esse foi feito. Não foi feito com o buquê de flores, tá? Não podendo esquecer que não foi feito com o buquê de flores. Porque as pessoas ficam achando que só com o buquê de flores. Não é o caso aqui. Eu não fiz com o buquê de flores, tá? E também vou fazer a parte de dentro. Eu ia fazer na outra. Mas eu deixei pra isso aqui. Porque como tem vinagre... E essa panelinha aqui, eu uso só pra boi-maria. As coisas que tem que fazer em boi-maria, eu boto nela. Mas a minha água amarela, então fica tudo preto. Né? Então, esse lado aqui. Vamos ver como é que ficou. O mato já tava com brilho. Um eu já havia feito. Com bicarbonato. E agora esse. Aqui. Tá, ó. Por dentro também. Então, essa pastinha aqui é pra nosso uso pessoal. Pra gente não colocar sabonete na pia. Visita chegar aqui, né? Visita que não tem conhecimento. Sobre limpeza. Não tem esse costume, né? Nunca ouviu falar. Você pode até doar uma pastinha dessa pra ela. Não sai caro. Aqui fiz só com um sabonete. 250 ml. Esse aqui eu fiz com 250 ml de água. Coloquei o vinagre nessa aqui. Tá? Então, gente. Tá aí. Três pastinhas diferentes. Uma com bicarbonato. Outra com álcool e detergente. E outra... Vinagre, bicarbonato e álcool. Três pastinhas. Sendo que uma eu fiz com buquê de sonhos. E outra eu não fiz com buquê de sonhos. Tá? Não é pra lavar a louça, gente. E eu falei com vocês também. Que eu ia fazer o teste. Agora eu lembrei. Numa tampinha de fogão. Eu lembrei. Eu vou pegar até a outra. De bicarbonato. Que eu gostei bastante. Que tá aqui. Ó. Peguei a tampinha agora. Bem suja. Vamos lá. Vamos nessa. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Não precisa fazer tanta força. Pelo menos a gente já vai saber se sai ou não. Só uma esfregadinha. De leve. Vamos ver se vai dar brilho. Porque eu não quero fazer o vídeo. É demorar. É isso que eu não quero. Bom, uma coisa rápida. Pra gente ver. Ó, gente. É só ir limpando, ó. Vou passar agora de vinagre. Meu ombro, eu peguei um pedaço tão pequeno. Vamos com a de vinagre agora. Vou usar a esponja. Porque com essas coisas, a gente tem que ter paciência, né? Não é a força, não. Ó. É. Por repetição. Bom, eu pelo menos aprendi assim, né? Não adianta nada eu botar. É eu ficar aqui, ó. E até sair. E chegar o meu ponto. Quero tirar esse amarelo daqui do canto. Vamos ver como é que ficou. Dá resultado sim, gente. Olha o brilho disso. Tá? Aí aqui, essa parte aqui, a gente tem que entrar com o bombril aqui no cantinho. Ó. Ó. Repetição. Mostrado diretamente a vocês. Não é a força, não. Repetição. Só ficar pra lá e pra cá. E vai soltando aos poucos. Ó. Já soltou um pouco mais. Tá? Pra gente não ficar com a faca. Eu acho que deu um bom resultado. Espero que vocês também tenham achado. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana de vida a vocês. Próspera. Abençoada. Fiquem na paz. Um beijão. Tchau. 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 E aí